E ae, Gia Pai, Gio Beneficio, hein? Beneficio, Ará Ela é Patrícia do Bel, ela é Patrícia do Belvedere Doida pra envolver, doidinha em mim Imagina seu papai descobre que eu sou do corre Cê caiu nos encantos de um ladrão E só não deixa papai descobrir não, que tu tá no morrão E só não deixa papai descobrir não, que tu vem pro morrão Coloca a xeraca na intenção E só não deixa papai descobrir não, que tu tá no morrão E só não deixa papai descobrir não, que tu vem pro morrão Cê caiu nos encantos de um ladrão E só não deixa papai descobrir não, que tu vem pro morrão E só não deixa papai descobrir não, que tu vem pro morrão Joga com a xereca na intenção Deixa papai descobrir não Que tu tá no morrão Só não deixa papai descobrir não Que tu vem pro morrão Joga com a xereca no tamborzão O DJ Achei é terrorista mulher Vira a bundinha pro play Afeição de JFR Sucesso com a mulher Esse memória de JMT Vai ficar fodido achando que ele vai se ligar Vem com a tropa do gordão Vem com a tropa do gordão Quem tá com a tropa do gordão Não sofre de amor